Eu moro em Belo Horizonte há 15 anos, ou seja, metade quase da minha vida aqui na capital mineira. Vim do interior para estudar em Belo Horizonte e depois construir a vida por aqui. E eu me lembro de uma história muito interessante, né? Logo no início, quando eu cheguei a Belo Horizonte, o meu primo, que é natural daqui, me deu um mapa da cidade e falou, ó, você agora tem que conhecer Belo Horizonte. E aí eu comecei a conhecer. Inclusive, teve uma história muito legal, porque eu não tenho estilo nenhum radical, mas esse meu primo fez subir a Serra do Curral numa trilha lá que tem. Segundo eu, era muito fácil, mas pra mim não foi nada fácil. Agora, na hora que chegou, realmente é uma maravilha, deu pra ver a cidade toda e valeu muito a pena. O radical, né? A minha tarde radical de Belo Horizonte, vendo tudo lá da Serra do Curral. Foi muito bacana.